Olá pessoal, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal preferido de tecnologia. Bom pessoal, muita gente me perguntou nos últimos dias se tem como recuperar mensagens apagadas aí do seu WhatsApp. Sim, aquelas mensagens que automaticamente você apagou sem querer ou até mesmo você receberam, mas aí a pessoa apagou e não quis que você leia. Então, pensando nisso pessoal, eu pesquisei bastante e eu encontrei um aplicativo que consegue recuperar qualquer mensagem apagada no seu WhatsApp, enviada e recebida e até mesmo fotos e vídeos. Olha que espetacular pessoal, funciona como uma lixeira aí secreta, uma lixeira oculta que você consegue ativar e ter todas as suas mensagens, principalmente as mensagens que praticamente todos que estão aqui assistindo preferem recuperar as mensagens do que os vídeos e fotos que recebem aí na sua conta do WhatsApp. Então vamos lá pessoal, primeiramente deixa muito seu like, ativa o sininho das notificações em todas para não perder mais nenhum vídeo que postamos aqui no seu canal de tecnologia, beleza? Eu vou dar uma demonstração para vocês que eu estou aqui no aplicativo pessoal e como vocês estão vendo, essas são as mensagens que foram apagadas aí na minha conta do WhatsApp e eu consegui recuperar com exclusivamente esse aplicativo. Olha que top, não é mágica, simplesmente funciona perfeitamente e você vai conseguir ter de volta todas as suas mensagens que vocês apagaram, tá? Inclusive tem até uma funçãozinha extra aqui que você consegue baixar aí os status dos seus contatos também. Olha que interessante, então você vai ter todos os status dos seus contatos aqui também para você conseguir baixar tudo isso com exclusivo com esse aplicativo. Para você baixar é muito fácil pessoal, eu vou estar disponibilizando o download do aplicativo logo abaixo, não precisa pagar nada para utilizar o app, o aplicativo é diretamente da Play Store, então só clicar no link abaixo e baixar, tá? Então logo em seguida eu vou até resetar todas as configurações aqui do aplicativo para te mostrar. Opa, entrei no aplicativo errado, vamos lá pessoal, vou limpar todos os dados, tá bom? Para te mostrar como que o aplicativo funciona. Limpando ó, limpei todos os dados e agora eu vou iniciar o app pela primeira vez. Ó, você clica em aceitar, vai te dar um tutorialzinho aqui pessoal, ó, você clica em próximo e você seleciona a conta. O legal do app é que permite você colocar também no Facebook, no Instagram e em outros aplicativos que você tem instalado. Então eu vou colocar aqui no WhatsApp, no Instagram e também no Facebook. Mas se você quiser só colocar só no WhatsApp, fica à vontade também. Aí clica em próximo, clica em próximo aqui ó, clica em próximo, próximo e vai ter três opções para você ativar aqui para que o aplicativo funcione perfeitamente. O auto iniciar, o arquivo de mídia e leitor de notificações. Vamos clicar na primeira opção aqui ó e você ativa o aplicativo, tá? Para que o aplicativo execute perfeitamente. Pronto, você entra no aplicativo caso ele saia, tá? Então basicamente você ativa todas as permissões que o aplicativo te pedir. Caso apareça isso aqui já direto pessoal, é porque o aplicativo aí está, não está ainda ativado. Para ativar pessoal, você vem aqui, entra nas configurações do app e veja se as permissões estão aí todas marcadas, tá? Então você ativa as permissões, beleza? Ativa, pronto. Você ativou as permissões pessoal, o aplicativo já vai começar a ler todas as mensagens que vocês receberam, que foram apagadas e suas mensagens que você apagou por engano. Vai estar as notificações aqui, tá pessoal? Se o aplicativo não começar a funcionar inicialmente, você espera aí que o aplicativo já vai começar a ler tudo aí para você, beleza? Simplesmente esse é o melhor aplicativo que existe aí para você estar recuperando todas as suas mensagens e conversas apagadas do seu WhatsApp. É isso, falou, até uma próxima, aqui é o canal CH.